Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. O nosso encontro deste sábado, 23 de fevereiro, começa agora. Seja muito bem-vindo. Nosso Programa Evidência está no ar. E que bom saber que você está do outro lado, nos fazendo companhia. Hoje é dia de conferirmos as matérias destaques dessa semana. E mais uma vez estamos aqui na Delano, um cenário encantador. Um cantinho mais lindo que o outro, como eu já disse. Vale a pena você ter aí, na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Agora a gente vai conferir a primeira matéria desta edição. Vamos mais uma vez conhecer juntinhos Santa Cruz. Santa Cruz, o local ideal para quem procura tranquilidade. Com praias de águas claras, formações rochosas, parques e reservas. A Praia de Santa Cruz confunde-se em alguns momentos com o Rio Piraquiaçu, que corta grande parte do município e deságua no oceano na altura da Vila de Santa Cruz. Formando um cenário paradisíaco ideal para o descanso e passeios de escuna. Olá, Elisângela Ramos. Estamos aqui em Santa Cruz, um lugar todo especial. Aproximadamente 100 quilômetros de Colatina. E para começar essa matéria, estamos aqui num delicioso passeio de escuna. Confira as imagens. Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas, o tempo tica e taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só churrisca, só garoa e o corpo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa, pra ficar na boa, vem pra cá. O passeio de escuna nos proporciona uma sensação única de paz e de proximidade com Deus. Na escuna Jubarte, podemos contemplar as belezas da área ribeirinha de Aracruz, percorrer praias e o rio Piraquiaçu, conhecer a diversidade da vegetação litorânea e uma área de manguezal. Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas, o tempo tica e taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. E durante o percurso, uma parada em um bar flutuante existente na localidade. Uma ótima oportunidade para um mergulho. E durante o percurso, uma parada em um bar flutuante existente na localidade. E durante o percurso, uma parada em um bar flutuante existente na localidade. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora. Trabalhar diariamente neste cenário deve ser dureza em Macalé. Estamos há 18 anos aqui já, fazendo esse passeio bonito para o nosso manguezal fora. Sempre seguro, nunca deu um acidente com a gente e nunca vai dar, com certeza. Mas o passeio é muito legal, nossa embarcação é para 70 pessoas. O mínimo de saída é 10, o máximo 70. Crianças de 0 a 5 não pagam, de 6 a 10 pagam meia. O valor, por enquanto, está 20 reais. Que nós estamos com essa empresa há 3 anos já. Rapaz, é um passeio muito agradável, tá? Como área abrigada, não balança, não tem onda. O pessoal que quiser vir ficar com medo de enjoar, não enjoa. É igual navegar na piscina. Recomendo, sou suspeito de falar. Passei muito gostoso de fazer. Estamos aí há 8 anos trabalhando na área. Trabalho prazeroso de fazer. Tem parada pra banho no bar flutuante, manguebar. Paramos lá, água morninha. Com toda a segurança, tripulação toda habilitada. Guarda-vidas a bordo, salva-vidas pra todo mundo. Muito tranquilo o passeio. O passeio de escuna encanta e apaixona. Do lado de cá O clima, a brisa, a beleza e a paz do passeio de escuna agrada famílias, diverte a criançada e encanta turistas de todo o país. Pais, o passeio é muito bom, né? Nós que viemos de fora, viemos de Carajás, Pará, né? Pra prestigiar essa escuna aqui. É excelente o passeio. Recomendo a todo mundo, né? O passeio é muito delicioso, principalmente pras crianças que não conhecem, ver os mangues, né? E é um passeio delicioso. Eu recomendo a todos os colegas aí do Espírito Santo a fazer esse passeio de escuna. Foi um passeio muito agradável, a alegria foi geral. De fato, valeu. Tudo aquilo que eles prometeram, aconteceu. Como foi o seu passeio de escuna? Legal. Você gostou bastante? Sim. Se você voltar aqui em Santa Cruz, você vai novamente fazer esse mesmo passeio? Sim. Nós adoramos. Meu filho quer fazer de novo. Ele quer que eu venha todos os dias agora. Foi bacana, foi legal a parte do mergulho. O pessoal muito atencioso, foi legal. Além das belezas do passeio de escuna, uma outra atração de Santa Cruz, é a Fonte do Caju. Procurada por grande número de turistas e moradores da orla marítima que visitam o balneário. Sempre fresca e límpida, a água brota de uma nascente mineral. Diz a lenda que quem bebe da água permanece jovem e volta sempre ao lugar. E quem passa por Santa Cruz, deve conhecer também o restaurante Travessia, o verdadeiro ponto de encontro dos turistas, e que já funciona desde 1985. E que ganhou esse nome por influência das balsas que naquela época realizavam a travessia pelo rio Piraquiaçu. Ambiente agradável, decoração feita em conchas, animais marinhos empalhados e um belo aquário. Além do cardápio variado e super convidativo. Ambiente agradável, decoração feita em conchas, animais marinhos empalhados e um belo aquário. Eu tenho a lagosta, tenho a paeja, que são bastante pedidos. Eu sugeria para duas pessoas uma muqueca de badejo, com molho de camarão, que acompanha arroz, pirão e a muquequinha de banana, que é uma cortesia da casa que todos os pratos acompanham. Aqui é muito bom a casquinha de siri, aqui é muito gostosa, essa vez bastante gelada, para mim é a melhor maravilha do mundo, que eu sou de Rondônia e todo ano eu passo o verão aqui. Para mim a melhor coisa que existe aqui é Santa Cruz. Tudo isso com uma vista privilegiada e inesquecível. Culinária, águas calmas, paisagens deslumbrantes, tudo em um único lugar. Santa Cruz, um paraíso pertinho da gente. Estou encerrando essa matéria, espero que vocês tenham gostado. Santa Cruz é tudo isso que vocês estão vendo aí, passeio de escuna, tranquilidade, essa maravilha. Eu estou dentro desse meu marquinho e é com você, minha amiga Elisângela Ramos. Lugar encantador. Vale a pena conhecer de perto. Agora, nosso intervalo pinta na telinha. Já já eu volto. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guadu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto e torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guadu. Sua presença é o nosso reconhecimento. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Matrículas abertas. Ligue ou acesse www.edessa.org.br EDESA. Crescendo junto com você.